e aí galerinha beleza sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é mais uma vez desparte americano que é os vídeos que vocês mais gostam né empolgando hoje a gente veio num condomínio novo que a gente nunca veio primeira vez esse realmente a primeira vez parece igual parece mas não é ea gente vai procurar ver se tem algumas coisinhas a gente parou o carro porque eu já tinha aqui ó já achamos negócio aqui vamos ver tem algo legal né árvore de natal sempre me pega um negócio aqui ó tamborioso não sei mas tinha folha dentro que jogou no tubo isso aqui é o que isso aqui é uma tampa de alguma coisa que negócio de natal lá dentro ela coisa de aqui é a árvore de natal ah tá aquela cadeira de de assento de fazer xixi assim pra idoso né cadeirante enfim primeiro descarte ali ó útil né árvore de natal porém acho que chegou essa noite e já molhou né mas ó na caixa ó tá na caixa ó três metros cara eu acho que o povo tá desfazendo as coisas de choque de natal agora para poder comprar o final agora do ano novo é que não faz outro sentido só chove natal o anuloso estamos em mais um condomínio diferente tá gente saindo daquele lá que não tinha mais nada ó ali na frente parece alguma coisa vou mostrar para vocês gente aquele estilo né americano a lá tá o vidro tá trincado mas olha os pets aqui tudo bonitinho e um sofá gente ó um sofá literalmente um sofá cara abandonado e aqui tem aqueles aquelas empresas que limpa então tipo não tem um rasgado não tem nada ó tá inteiro né só pegar e limpar ó um sofá descartável aqui no meio descartável não gente descartável no meio da rua falei isso vamos partir a gente vai andar mais nos condomínios vamos ver mais um condomínio pelo jeito esse aqui é grande né e tá aberto ó conseguimos entrar hoje os condomínios tá pobre joga meu Deus do céu tem que começar a bater palma nas casas para eles botar as coisas é a gente é brasileiro a gente quer mostrar é quer mostrar para a galerinha aqui ó que tá esperando os conteúdos vocês não tá botando aqui os os produtos aqui ó ele caiu para a fuseladeira ali ó bem legal o condomínio aqui achei assim mais bonitinho mais limpo né amor não tem tanta poluição de coisas é visual é porque lixo não tem nenhum não lá agora tem uns condomínios ali que meu Deus malemada para conseguir achar a casa né de tanta coiseira que tem muita arveira muita muita é muita coisa ó descendo o condomínio aqui ó uma maquinota para fora desse lá vou mostrar para vocês aparentemente parece tá perfeito ó hoje no grupo tava perguntando gente alguém desapegando de máquina é que lava perfeita gente ela dentro tem até o suporte aqui ó olha aqui ó é isso amor máquina de lavar amor novinha amor novinha 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 hoje no grupo não tá é para quem precisa então no grupo tava perguntando se alguém tinha para desapego máquina de lá faz o seguinte manda o endereço daqui para pessoa é né eu vou fazer isso galerinha coloquei no grupo lá para quem quiser coloquei a localização porque a máquina tava novinha 60 né ele tem duas coisinhas nem que descer tá sem sem gaveta gaveta sem nada ele tem uma cômoda como é que fala tua tia minha tia fala cômoda lá tem uma cômoda ali vixi tá sem gaveta meu bem aí don't have gavetation tá só o negócio tem que ter isso ter isso porém ser o principal né não é que as game vamos falar gaveta inglês game não sei se é né então é chegamos nos condomínios aqui ó olha que condomínio diferente gente ruim a pequenininha e uma colada na outra é uma colada na outra é que tem um negócio aqui de gato baixa o vidro aí amor não vai lá cara que condomíniozinho diferente viu mais um negócio de gato é o segundo que a gente acha nesse descarte americano viu lá grandaço né mas olha aqui que diferente isso aqui gente olha as casinha que diferente a gente vai rodar aqui eu mostro para vocês primeiro acelera acelera muito acelera acelera muito devagar acelera ó a gente tá andando aqui pelo condomínio aqui nessa rua parece que alguma coisa mostrar para vocês o que que é isso ah é um bagulho de aspirador uma gaveta o povo abrigar que você tá descendo não amor mas dá para ver daqui ó olha lá um tapete você sabe que quando tá dentro da lata de lixo não é para usar mostra o pé do do aspirador olha lá dá para ver daqui perfeito dá para usar tranquilamente mas tipo assim é é mais para mostrar mesmo né que gente muita galera falar vocês têm que alugar para levar não dá muitas coisas não dá para gente levar não dá não dá né amor é no último vídeo falaram ai vocês estão comprando sendo que vocês podem pegar no descarte nem sempre o que a gente quer a gente acha né e outra coisa legal a gente mostrar assim não precisa da vez pegar né igual pesca não é porque toda vez que eu peguei peixe que eu tenho que levar embora não é legal também pegar entendeu exatamente a gente vai pegar assim só o que realmente a gente achar que deve né falar esse vou levar esse eu vou a isso vai ficar legal em casa em tal lugar porque a gente já tem na nossa cabeça que a gente precisa né amor senão a gente deixa para outra essa pessoa que tá chegando não tem nada alguém para pegar essas coisas a beira ou sempre então nem tudo a gente vai levar mas não é porque ai sabe a gente não quer e não tem como levar é porque não cabe lá dentro de cá a gente vai só acumular então levar o necessário mesmo e tem coisa assim muito usadinha né amor que às vezes não acontece no carro e falar para os americanos botar as coisas dele para fora para não pegar tipo assim ah não quer mais comprou uma maior uma melhor bota aqui que nós pega mas sempre acaba sendo tipo assim a primeira vez porque a gente se perde nesses locais ali ó tem umas coisas tem umas coisas é uma banheira amor você sempre fala a mesma coisa aquele dia a gente pegou uma gavetinha ele tá ele tá bom como ele tá ele tá aparentemente tá bom não amor ele tá quebradinho aqui embaixo não vai descer na morro dá para ver daqui não é preguiça não é preguiça moro dá para ver aqui na tela vai deixar embaixo vocês quer que a chafa desce ou filma de dentro do carro mesmo não eu vou filmar lá fora quando realmente não dá para pessoa ver aí eu vou lá vou mostrar vou abrir entendeu agora aqui tá mostrando tudo aqui não na tela a banheira o gaveteiro tudo vou lá para fazer o que dá para ver detalhe você não conhece mulher que gosta de ver detalhe mas tem coisas que a galera não gosta de ver detalhe mas dá para ver pô na câmera eu acho que não eu acho que eu acho que tá com preguiça acertou miserável eu vou achar um descarte bom hoje vamos falar a porta até uma porta ó quebrada hoje não vou mostrar isso para galera eu quero mostrar uma coisa boa não estreou que demais então tá aí galera uma coisa boa e descartável não descartável não como assim descartável eu tô mostrando descarte aqui falou que já fui usado jogar quantas vezes amor já foi usado ah não sei não um milhão de vezes sofazão pô ah não não é sofazão não né só tá a metade né o editor deu zoom aí ó é é interessantinho a galera já vai falar por que que vocês não leva vocês não tem hoje hoje tá hoje tá difícil mesmo encontrar a gente não foi no condomínio certo será vamos ver mas o que tem vai estar no vídeo tá a gente tá gravando ó importante é sem gaveta na hoje é não preciso hoje tá só lixo ó um bagulho sem gaveta gente como que eu deixo mostrar para vocês sem gaveteiro bate palma e reclamar vocês pô vocês na condição aqui de que tá no sistema aqui vocês tem que botar inteiro pô mas daí o povo vai falar mas realmente é descarte então tem que tá daquele estilo não mas tem vez é que eles põe realmente bom né amor com etiqueta e tudo tipo assim não quero né não vamos dizer isso é mil vamos seguir em frente chegamos numa rua aqui que a gente viu de longe algumas coisas aqui fora que eu vou descer para mostrar para vocês umas cadeira de escritório deixa eu ir lá ver o que que tem um condomínio mais velho cadeira de escritório pô tá estragadinha aqui ó mas colocaram até um durex ó vocês conseguiram ver e aqui tem um uma gavetinha outra cadeira de escritório outra duas cadeirinhas de neném ó de carro deixa eu ver o amor aparentemente não só desgastado olha lá caramba confortável legal tá não senta ali pra tu ver será que não tomou chuva não? não tá moiada ela só tá meio torta né e aí? e isso aqui é o que amor? não sei não é tipo uma estantezinha né bonitinha hein tá novinha amor nova vira tá aqui quebrou tudo nossa senhora olha o vizinho vindo correndo lá a polícia é aí aqui ó tá vendo tem uns buracos você coloca o pino na altura que você quer mas olha ali velho olha os pés é você coloca o pino aonde você quer entendeu? tipo assim guardar alguma coisa e esses bebê conforto aqui? você tira só a capa ó bota pra lavar olha isso gente essa cadeira aí não dá pro miúdo não olha aqui atrás olha o bagulho até um pouco usado com o bagulho tem etiqueta e borracha ainda é aquela cadeira não dá pro miúdo não diz que não pode pegar a cadeira com estofado e nem colchão aqui rapaziada o povo fala que tem percevejo ele joga geralmente ele joga porque dá percevejo não sei nem o que é percevejo o editor colocou uma foto aí do que é percevejo aí ó tipo assim dá pra usar? dá pra usar mas pra quem não realmente não tem nada né a gente consegue comprar então nós tem nós tem também consegui ó aqui é alguma coisa um sofá será que é de alimentação? tô precisando de mim ó tem um monitor ali da Apple ai que mentira olha o zoiudo falou Apple o bicho já sai ah tá tem uma cadeirinha de neném aqui ó um lagartinho que passou correndo um monitorzinho um colchãozinho um bagulhozinho de por neném ó põe o nenenzinho aqui sentado é bem usável pra quem tem nenenzinho novo é pra quem tem nenenzinho novo assim tipo 4 meses 5 meses olha gente só tirar isso aqui ó lavar ó porque isso aqui sai isso aqui sai ó deixa eu mostrar melhor que sai só tirar esse tecido aqui ó lavar cara perfeito ó condomínio top olha esse carro esse siena nosso ah esse vermelho aqui ó é um Corvette claro lógico que você ia gostar né é um Corvette é um Corvette foi aquele carrinho ali na praia ah aqui é uma bolinha tem um carrinho tem um carrinho tá inteiro hein tá inteiro amor ó vai bater na caçamba de lixo acho que não é ai amor tá inteiro vê lá será que é descarte amor acho que é descarte amor tá do lado do lixo o americano tá ali na garagem olha eu acho que é porque tem uma boia aqui no meio ó galerinha aparentemente acho que é descarte inteiro tá porém é aquela coisa vai levar só pra ocupar espaço porque pegando não vai tá só se achar pra arrumar bateria e que que é isso aqui gente isso aqui que que é isso aqui ah isso aqui é tipo um uma boia eu não sei amor tem bateria? eu não sei como que eu vou saber oh meu deus isso aqui é uma boia ó isso aqui é legal uma boia isso aí é legal levar é vai ser que é boa coisa vamos ver o carrinho provavelmente tomou chuva ó olha lá tem água lá dentro não funciona tipo assim a bateria tá carreada né bonzinho ó ó olha lá dois lugares ó que legal né e uma boia as rodinhas não as rodinhas olha lá deixando baixar as rodas olha as rodas se deixar o carrinho levar a boia não faz nem sentido olha isso essa boia aí ela que vai tá furada é esses carrinhos no Brasil ela molhou olha lá tem até um olha lá carregador mas já molhou ó o carro não aparece ali pra mim perguntar pra ele é que é é mas é aquela coisa né será que se a gente levar e carregar vai funcionar vai botar onde não deixa aí deixa pro próximo legal nossa novinho o cabo tá ali né mas tá moiado por dentro certeza que pifou queimou mas tipo assim levar só por levar não dá né tem que levar e tá funcionando mas olha cara perfeito né é briga deles viu ia ser briga apesar que ele da frente dá pra puxar esse né aquele branco não inventa que esse aí é bem maior né bom galerinha chegamos em casa eu vou finalizar esse vídeo por aqui na semana que vem tem mais descarte americano vou ver se eu consigo essa semana e fazer os dumbbells acertar já tentei essa semana mas não consegui todos os dumbbells que eu fui tava vazio gente sério talvez não era o dia né mas então vou ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like comenta bastante aqui embaixo e até o próximo tchau tchau